O que mais nós temos aqui? Olha só o executivo do ano, baby! Executivo do ano! Pro Jota! Salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e eu estou com o NBA 2K15 para mais um vídeo do MyGM treinando. O Boston Celtics, vocês estão vendo que esse é o vídeo especial de domingo que eu prometi para vocês em alguns vídeos atrás, certo? Eu perguntei para vocês o que vocês queriam ver, se seria a temporada ou esse especial. Então galera, é especial. A maioria votou por sim, né? Eu acredito que tenha dado certo, que eu consegui upar aí. Eu espero que eu tenha conseguido. Enfim, eu não sei quanto tempo ficou esse vídeo, mas eu pretendo fazer um jogo de 5 minutos cada quarto. E simular a temporada inteira, né? Obviamente eu vou simular a temporada inteira e vou jogar o último jogo dela com 5 minutos por quarto. Beleza galera? Então é isso. Eu espero que vocês se divirtam bastante aí. Já aproveitem, dê um pause, peguem aquele lanche. Eu já estou aqui com uma coisa para petiscar, uma coisa para tomar aqui enquanto eu gravo, porque serão mais ou menos uma hora e meia de vídeo. Pelo menos é o programado. Beleza galera? Então vamos lá. Primeiro o que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada aqui. A satisfação do time está bem alta. Beleza, não tem muita coisa para ver aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mexer no treino do time. Aqui. Olha o treino do time como é que está. Eu não vou colocar aqui treino no back to back não. Eu vou deixar por enquanto assim, né? Muitos jogos na temporada. Eu tenho que acabar decidindo quando que o time vai treinar ou não, né cara? Aqui eu não vou colocar treino aqui. Não, aqui eu vou colocar treino. Aqui. Aqui também vai ter treino. 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 Treino aqui. Treino aqui. Aqui eu vou deixar sem treino. Aqui eu vou botar treino. Treino aqui também. Vou colocando treino aqui. Não. É, beleza. Aqui eu não devo colocar treino. Aqui eu vou colocar aqui também. Aqui não. Beleza galera. Então rolou um corte aí. Eu coloquei treinos aqui. Em todos os dias do ano até o último jogo do campeonato. Certo? E, obviamente, eu vou mexer aqui no tipo de treino do time, né? Eu vou mexendo aqui com o passar do tempo. E outra coisa que eu vou fazer aqui também... Ah, era aqui, ó. Vou deixar aqui em very low, né cara? Vou deixar em média em very low. Claro, para o time não ficar muito cansado. Certo? Então vamos lá, galera. Vamos começar os trabalhos aqui. Por quê? A temporada termina... Deixa eu ver... Olha só aqui. Termina contra os Bucks aqui fora de casa, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou simular os jogos até o jogo dos Bucks, beleza? E quando chegar o jogo dos Bucks, eu vou jogar contra eles e vou finalizar o vídeo com o draft e as transferências da off-season, beleza galera? Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos só posicionar aqui no final da temporada contra os Raptors e vamos pedir para simular. Vamos lá. Bom, o Mason Miller aqui está perguntando sobre os prospectos, né cara? Para eu escolher o jogador. Eu vou pedir aqui para dar uma olhada. Olha aí como é que estão os prospectos aí. Do draft, né? Do próximo draft está bem cedo para falar sobre isso, né cara? Para ver sobre isso. Eu vou até dar uma olhada depois. Ele já me mandou alguns nomes. E vou pedir para ele dar uma olhada em small forward. De primeiro round. Beleza. Olha só galera, já estamos ali. Perdemos dois jogos já contra os Ralks e contra os Pistons. Vamos aqui atender o GM do Miami Heat. Vamos ver o que ele quer. Ele está pedindo o James Young e o primeiro round draft pick do New York Knicks pelo Shabazz Napier e o Hassan Whiteside. Esse Hassan Whiteside aí é o pivô que está fazendo um baita sucesso na NBA, né cara? Hoje aí a galera gosta muito dele. Só que ele tem contrato ali. Ele tem 25 anos, tem contrato bem baixo, né? Acho que ele tem dois anos de contrato. E mais o Shabazz Napier, só que eu já estou lotado de armador e não é o que eu quero agora. Eu já tenho um Noel também para jogar de power forward e de center. Então, não vai cair muito bem agora. Vamos dar uma olhada aqui agora que já passou alguns jogos. Começou aqui no Atlanta Hawks, né? Nós perdemos. Vamos dar uma olhada na box. Olha aí. O Tenderson Ross tem um com 23 pontos. O Marcos Smart também. O time até que jogou bem, só que perdeu. Contra o Detroit Pichon também perdemos. Vamos dar uma olhada bem rápida. Olha aí. Dá um pause aí, galera. Para vocês verem como é que ficou. É isso. Vamos dar uma olhada aqui. Vencemos contra o Austin Wizards aqui. E vamos dar uma olhada bem rapidinho. Como é que está a conferência? Vamos ver. Cadê? Onde é mesmo? Caralho. É aqui. Como é que está a conferência leste aí? Clínio de Cavalhas 21-3. Vamos ver onde o Boston está? Olha onde o Boston está. 8-14. Péssimo desempenho da temporada, né? Vamos ver com a conferência oeste. O KC aí liderando, né? Denver em último. Venceu da Timberwolves. Vamos ver aqui rapidinho. Como é que estão as nossas picks. O New York Knicks aqui. Certo? É, né? Está valorizando, hein? Acho que a gente vai chegar bem para esse draft aí. Então é isso, galera. Vamos continuar dando uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui no roster do time. Os jogadores estão subindo de produção. Estão subindo de overall. Leandre Jordan já está no overall 83. Bradley Bill 80. Thornton subiu 1 para 77. Tracy Ross subiu 1 para 77 também. Marcos Smart subiu 2 para 77. Cartonhas perdeu 2. Porque ele quer jogar de titular. Só que no momento eu quero evoluir o Marcos Smart. O Linick não subiu. Crawford subiu. O Crowder não subiu. O Kirilenko não subiu. O Noel perdeu 4 porque está machucado. James Young subiu 1. E o Caboclo também subiu 1. E o Mirotic também está machucado há muito tempo. E perdeu 16, né? Então vamos continuar. O que mais tem para ver? Acho que nada, né, cara? Temos que continuar. Eu vou aumentar o preço do ingresso. 10 dólares, vai. Vou aumentar 10 dólares aqui o preço do ingresso. E... Bom. Deixa eu mudar aqui também. O preço... Pequenos preços. Pequenos preços aqui. Dá uma de fominha. Ice Cream. Sorvete eu não vou mudar. Mas nada, né, cara? Vou mudar aqui também. O do estacionamento. Vamos ver se a gente ganha mais um dinheirinho. Certo? Então... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vendas de camisa. Lebron James em primeiro. James Arden. Kevin Durant. Onde que a gente chega aqui? Caralho, não tem nenhum. Nenhum nosso. Que isso? Eu estou cego. Não tem nenhum, velho. Lamentável, hein? Desenvolvimento dos jogadores também. Marcos Smart ali. Ele está numa... Tem que melhorar depois o treino do Marcos Smart. Que o elenco está aumentando. Deandre Jordan está diminuindo. Quando eu chegar... Quando eu passar... Quando eu simular um pouco mais. Eu vou mudar o estilo do treino dos jogadores. Vamos ver o que os jogadores estão falando aqui. Nada, né? A moral está alta. Marcos Thornton aqui está reclamando. Marcos Thornton. Não tem nada a reclamar. Está acima de 80%. Então, não tem ninguém triste no time. Vamos continuar simulando. É isso. A outra coisa que eu também quero ver. Aproveitar que nós estamos aqui. É os prospectos, né? Como é que está aí? O prospecto do draft. Então, não. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui. Sabe no quê? No mock draft, certo? Ó, já riu ok. Foi ali saindo para os nuggets. O Mario Ezonja. Não sei se é assim que se pronuncia. Saindo para o Minnesota Timberwolves. E a nossa pick do Jazz. Nós estamos conseguindo ali draftar o Emanuel Mudi aí por enquanto. E na quinta posição, o Carlos... O Carl Tos, né? Que é o Cidades, né, cara? Não sei como se pronuncia o nome desse rapaz. Ainda, né? Porque eu tenho que ver mais jogos dele. O Dakari Johnson aqui saindo para o Magic. Kevin Lowney saindo para o Sanji, né? Dos Lakers. Porque essa pick dos Lakers só está protegida até a posição 5. E temos mais uma pick aqui do New York Knicks. O Miles Turner, né? Então essa é a pick do draft. Esse é o draft mock aí. Por enquanto do draft express. Não tem muitas mudanças aqui. Perguntando se eu considero a troca pelo Dendred Jordan. Sem chance. Sem chance. Sem chance. Não, não vou pedir para ele procurar ninguém específico. Apesar de que, porra, ele... Tá, vou pedir aqui para alguém específico. Deixa eu ver aqui um center. O Small Ford, que vai ser muito bem-vindo para o nosso time. Aqui, o Stanley Johnson. Também, cadê o outro aqui? O Kelly Obris Jr. também. Bem interessante. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Só isso, né, cara? Tem um shooting guard que eu gosto muito também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu não vou lembrar o nome dele. Deixa eu ver. Se eu olhar aqui, com certeza eu vou lembrar. É esse, cara? É o D'Angelo Russell. Não é esse. Cadê o D'Angelo Russell? Não está aqui, velho? Será? Eu estou cego. Não está aqui, né, mano? D'Angelo Russell. Ou ele é ponte guarda? Deixa eu ver se ele está aqui de PG. Não, não está de PG, né? Ele é Small Forward, mano. Bom, vamos dar uma olhada no Emmanuel Mood aí também, beleza? É isso. Dá uma olhada nesses aí. Vamos lá. Vamos seguir simulando. Vamos simular aqui até esse jogo aqui do Raptors, né? Vamos lá. Subir mais um level. Vou pedir aqui. GM, né? Não, não. É. Vai. Não, aqui. Beleza. Vamos seguir simulando mais uma entrevista, né? Deixa eu ver. Ele está perguntando se eu estou satisfeito com a minha atual staff, né? É, eu estou satisfeito. Estou satisfeito. Vai subir aí de todo mundo. Beleza. Subiu a moral com o time, né? Vamos dar uma olhada aqui, então, como ficou nos últimos jogos. Onde foi que eu parei? Nem lembro, né, cara? Foi lá atrás. Vou vindo aqui, vai. Ó. Ah, foi aqui, ó. Perdemos aqui pro... Ahn... O Austin Wizards. 121 a 104. Perdemos aqui pros Hornets. Vencemos o New York Knicks. Sempre bom vencer o New York Knicks. Vamos ver aqui. Ó, 23 pontos pro Brad and Bill. Marcos Thornton também. Com 18 pontos. O Marcos Smart terminou contra... Cara, eu vou trocar o Marcos Smart um pouco. Vencemos aqui o Philadelphia CMC, que vocês estão bem. Mais uma vitória, né? Perdemos aqui pro Magic. Ganhamos no Minnesota Timberwolves. Perdemos pro Miami Heat. Que derrota a caixa ponte, hein, cara? Estranho, né? Bom. Ganhamos do Orlando Magic. Vamos passando. Perdemos pros Nets. Ganhamos do Austin Wizards. Cara, o Austin Wizards adora perder pra gente, né, cara? Olha o Butler, cara. Ah, não. Arrasou o Butler, cara. Que susto. Eu achei que fosse o Butler. Então tá bom. Vamos ver aqui. 27 pontos pro Terence Ross. Jordan Crawford terminou com 18 pontos. O time jogou bem. Muitos jogadores acima de 10 pontos. Vencemos o Sacramento Kings aqui. Perdemos pro Dallas Maverick. Perdemos pro Chicago Bulls. Perdemos pro Charlotte Zones aqui também. Perdemos pro Brooklyn Nets. Pro Indiana Pacers. 105 a 72. Que derrota a caixa ponte foi essa, velho? O time jogou muito mal, hein? Nossa. Noel terminou com 2 pontos. O Link com 2. Marcos Smart com 3 pontos. Que que tá acontecendo, velho? Eu vou mudar um pouquinho isso aqui, cara. O Noel tá de titular já. Já tá voltando, né? Eu vou mudar um pouquinho isso aqui. E eu vou tirar... O Marco Cartuili já tá de titular aqui, né? Marcos Smart. Deixa eu ver quem tá 100 minutos. O Bruno Caboclo tá 100 minutos aqui, velho. Isso não pode acontecer. Eu vou tirar os minutos do Mirotic. Que está machucado. Aquele Lenko se machucou também. Que merda, hein? Vou botar aqui pro Caboclo. E pro James Young. E vou mudar um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que eu posso mudar aqui. Vou colocar o Brady Bill aqui como primeira opção de ataque. Ter esse rosto como segunda. E eu vou colocar... O Michael Cartuili já tá jogando de titular. Ofensiva... Aqui eu vou deixar sem preferência. Aqui eu vou deixar ataque com paciência, né? Rebote. Vou deixar sem preferência. Aqui. Eu vou deixar sem preferência também. Tá. E defensivo rebote sem preferências também, né? Sem preferências. Ofensiva... Eu vou deixar aqui, cara. Deixa eu ver. Neutro, né? Vou deixar o neutro aí. E vamos ver se dá uma melhorada um pouquinho no time, certo? Vamos então continuar. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos. Vamos simular até aqui. Vamos continuar simulando. Vamos ver o que temos mais. Mais um... Relatório para o dos prospectos aqui. Do Stanley Johnson, Emmanuel Mugia e do Kelly Obre. Deixa eu ver. Cara, ele é muito bom jogador, esse Stanley Johnson. Tem 26 pontos por jogo, ó. Oito rebotes por jogo e três assistências. Três blocos. Caralho! O moleque é bom mesmo, hein? Esse moleque vai ser bom, hein, cara? Tô pensando em draftar ele. E o Emmanuel Mugia aí também. Deixa eu ver se o comentário. O moleque é muito bom também. 24 pontos, cinco rebotes. Nove assistências. O moleque tem quase... É... Ele tem quase... Números de double-double, né? Por temporada. Que foda. O moleque joga bem também, né, mano? Enfim. Kelly Obre Jr. aqui. Também acho ele um bom jogador. Apesar de... É, os pontos dele não estão tão bons assim. Vamos pedir para ele continuar dando uma olhada. Bom... O Marcos Smash, ele não vai ser draft... Ele não vai ser trocado, né, mano? Nem adianta. Ah... Ele tá perguntando se eu quero fazer mudanças ali... Pra marcar o Chris Paul, mas... Cara, não me interessa mudar, velho. Deixa o cara jogar. Aí, ganhamos ainda. Vamos dar uma olhada. Ganhamos aqui o Los Angeles Clippers, ó. O Bradley Beal com 29 pontos. Marcos Smash com 13. Kelly O'Neill com 10. Dreda Jordan com 8. O time jogou bem. James Young aqui fez 8. Crawford 8 também. O Crowder fez 5. O Caboclo não tá jogando. E Marco Cato e eles também não. Vamos dar uma olhada aqui no porquê disso. Mas antes... Deixa eu mostrar aqui resultados dos jogos, ó. Que eu ainda não mostrei, né? Vocês vão vendo aí. Vão vendo. Vai passando bem rapidinho ali. O resultado dos jogos ali embaixo, ó. Esse daqui eu acho que eu já tinha mostrado. Nós vencemos esse jogo aqui. Interessante. Vamos dar uma olhada. Bradley Beal com 29 pontos. Marcos Smash com 13. Olha o Marcos Smash, né, cara? Só foi eu botar ele um pouquinho no banco... Que as coisas começaram a rolar. A química do time ali melhorou, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nisso. Inclusive, eu vou mudar aqui o foco de treinos, né? Eu vou mudar aqui do Marcos Smash primeiro, ó. Físico, eu vou botar aqui estamina. Tático, eu vou colocar... Consistência no ataque. Aqui, eu vou botar mid-range. Intensidade, eu vou deixar médio mesmo. Pro cara não ficar morto. Beleza. E por enquanto é isso. O time vai ser esse. E eu vou simular mais jogos. Vocês estão vendo? Ganhamos aqui dos Pelicans. Dá uma olhada. Olha aí, Bradley Beal com 35 pontos. Muito bom. Só foi eu botar o Bradley Beal. Primeira opção de ataque, né? Falando nisso, vamos dar uma olhada como que está a conferência. Ó. Conferência Leste aí, ó. Aquele jogo de cavelês ainda. Domina com 36,8. Vamos dar uma olhada onde nós estamos, ó. Melhoramos aqui um pouquinho. 16,25. Né? Não é importante nós ficarmos pior. Justamente. Porque nós temos outras piques do draft, né? E vencemos aqui os Chicago Bulls, hein? Olha lá, ó. Dendred Jordan fez 18 pontos do outro novo, velho. Olha isso. Ah, vou botar mais minutos pro Bruno Caboclo, né? Era isso que eu queria ver. Olha o Dendred Jordan, cara. Tipo, se machucou, eu nem tinha visto. Mas, enfim. Cadê o Bruno Caboclo? Tá muita gente se machucando. Marcos Thornton também. Marco Carton Williams. Ainda bem que nada é muito sério, né, cara? Bruno Caboclo aqui, 100 minutos. Vou tirar minutos de quem, cara? Do Crowder, vai. E vou botar minutos pro James Young também. Tá complicado. Os caras não deixam o cara jogar, velho. Enfim. Vai ficar isso aí por enquanto. Dendred Jordan, vou tirar um pouco dos minutos dele. Vou colocar mais pro Marcos Smart. E vou colocar pro G0, Bruno Caboclo aqui. Perfeito. Vamos continuar simulando, ó. Vencemos os Clippers que nós já tínhamos visto. Perdemos pro Thrill Blazers aqui, pros Nuggets. Não, vencemos. Não, ainda não jogamos, né, cara? Eu vi o W ali e minha mente me enganou. Achei que nós tínhamos vencido o Golden State Warriors. Que não tá tão bem, né? Tá 25-16. Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui. Vamos aqui simular até o All-Star Game. Vamos lá. Sobre o Clifford Alexander. O cara viu tudo. Clifford Alexander também é um jogador bastante interessante. 25 pontos e 11 rebotes. Bastante interessante. Tem 71 de overall já. Ofensivo, defensivo. Ele tá pra sair na posição ali 14, né? De Kansas. Bastante interessante esse Clifford Alexander, hein? O Cidades. Olha o Cidades como é que está. 17 pontos e 13 rebotes também. Bastante interessante. Kevin Lonely. O Carl Sten também, dou uma olhada depois. Vou dar a cara de Johnson aqui, de Kentucky. Vamos ver como é que ele está. 15 pontos e 14 rebotes, hein? Moleque, é bom no rebote. Interessante. Olha só. O GM do Oklahoma City Thunder nos ligando. Vamos ver o que ele quer. Querendo o Marcos Smart. E a primeira hora de draft pick do New York Knicks pelo Reg Jackson e o Isch Smith. Reg Jackson é um bom jogador, né? Excelente jogador. Mas não está nos meus planos isso não, cara. Vou declinar. Mais, mais ainda. Brad Stevens agora. Você está falando do Larry Sanders ali. Ele está perguntando se eu quero mudar o modo de jogo para jogar com ele. Não, não vou mudar, velho. Não vou mudar e o time vai ganhar. Deixa eu ver. Marcos Smart. Cara, o Marcos Smart está querendo ser tradeado? Não é isso não, né, velho. Não é possível, velho. O GM do Houston Rocks ligando para nós. Vamos ver o que ele quer. Ele está oferecendo ali... Isso aqui é ridículo, velho. Isso é ridículo. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no Marcos Smart antes que dê merda. Deixa eu ver. Cadê o Marcos Smart? Não, a moral dele ainda está alto. Então tá. Vamos botar o Marcos Smart de titular, hein. Tirar um pouquinho dos minutos do Carter Williams. Vou colocar mais aqui para o Marcos Smart. E para os titulares, né. Aqui não tem nada. Chegamos aqui no All-Star Game. O que vai ter no All-Star Game? Não sei. Está pedindo para eu participar, mas eu não sei se vai ter... Esse aqui é o jogo das estrelas dos novatos, né. Eu não sei se algum novato do meu time vai jogar. Ah, eu vou sumar, vai. Aqui. Nenhum também vai jogar. Vai participar o Clay Thompson, James Harden e Damian Lillard de Kevin Durant. No... No... Desafio de 3 pontos, certo. E eu vou simular também. O GM do Detroit Pistols está me ligando. Vamos ver o que ele quer. Vamos ver o que ele quer. Jordan Crawford. E primeiro draft pick do Utah Jazz. Está de sacanagem, mano. Está de sacanagem, né, cara. Bom, galera. Tem ali o Slandunk também que eu não vou jogar. Apesar do Trenson Roche estar participando. Eu não vou jogar o Slandunk. Por quê? Porque eu quero deixar o All-Star Game para o Jota. Se ele for participar, né, cara. Eu não quero mostrar aqui. Justamente porque não jogamos a temporada. Não estamos no clima. Enfim, muita gente vai reclamar. Mas eu acho que vai ficar meio estranho se eu jogar esse All-Star Game agora. Ali o Slandunk. Mesmo um jogador do nosso time participando. Então, eu vou deixar aqui para quem sabe o Jota participar do Slandunk. Aí será uma coisa inédita do canal. Beleza, galera? Então eu vou simular isso aqui também. E o Zach Lavigne foi campeão do Slandunk, velho. Vamos aqui simular. Vamos continuar simulando. Vamos lá. Vamos simular até aqui. GM do Houston Rocks nos ligando. Vamos ver o que ele quer. Marcos Smart pelo Patrick Berville e Donatas Montirundas. Deve ser Rundas, né. Porque o Jota deve ter som de R. Não sei. Deve ser esse que se pronuncia. Sei lá. Mas Marcos Smart não está à venda, né, cara. Apesar dele declinar. Vamos ver o que Marcos Smart... Vamos ver aqui rapidinho. Charlotte Zonk nos ligando também. Muitas ligações. Muitas ligações. Kelly Olenek pelo biombo da massa. E o draft pick de 2017 de primeiro round. Interessante, hein. Mas Kelly Olenek também não estou a fim de trocar. Ah, extensões de contrato. Importante. Importante dar uma olhada. Vou dar uma olhada nisso agora. Primeiro, deixa eu ver o que o Marcos Smart está querendo. Ai, ai, Marcos Smart. Vamos dar uma olhada. Ele já está de titular, velho. Ele não tem o que reclamar, mano. O time está com química de 68, velho. Já está com 23, 29. O time está ganhando os jogos. Eu não sei realmente do que ele está reclamando, velho. É claro, eu devo estar deixando passar alguma coisa aqui no inglês, mas... Enfim, teoricamente ele não tem muito o que reclamar. Olha aqui, o Michael Cartuilhas também anda reclamando. Não dá para você ser... No momento, não dá para você ser titular. Não dá para ele ser titular. Eu quero que o Marcos Smart seja titular. E talvez eu até troque o Michael Cartuilhas no final da temporada, né. Então, ele tem que parar de chorar. Vamos dar uma olhada aqui nas instalações de contrato. O Dendred Jordan aqui. Vamos ver se ele vai querer já conversar com a gente sobre... Sobre... Extensão de contrato. Dendred Jordan é um centro interessante. E ele está querendo por 3 anos 43 milhões, que seria mais ou menos 13 milhões por ano. 3 a 14 milhões por ano. É um preço razoável, hein. Mas... Temos o Jordan Crawford, que jogou bem a temporada. O Crowder e o Kirilenko. No momento, é só o Jordan que me interessa. Mas eu vou querer ver... Olha aqui, ó. Os jogadores que serão free agent no final do ano, né. Vai ter o Mark Gasol. Vai ter o Al Jefferson. E o Dendred Jordan, que é o nosso jogador. Brook Lopes. Roy Hibbert. Ed Davis. E aí vai piorando, né, cara. Robin Lopes é um bom jogador até. Jordan Hill. O Moskov. Kamen. Vander Wright. Olha, Zeke. E tem o outside aqui do Miami Heat, né, cara. O melhor mesmo, cara. Eu acho que o melhor... É, o Dendred Jordan. Ele já tá no nosso time. Já vai dar pra gente ter um contrato com ele, né. Só a gente fazer um... Negociar com ele. E eu acho que é até mais interessante do que a gente tentar ir no Mark Gasol. Porque o Mark Gasol, apesar dele ser bastante pontuado, ele já tem 30 anos. Certo? E o contrato dele vai ser muito alto. Acima de 15 milhões, né. O Dendred Jordan vai receber muito menos pra defender o nosso garrafão. Eu vou oferecer pra ele... Ele tá pedindo 43 milhões. Eu vou oferecer... 38 milhões e meio. Que seria 12 milhões por ano. Vai ser um aumento de quase 2 milhões aí no que ele já recebe. Por 3 anos de contrato. Vamos botar 2, vai. Não, ele tá pedindo 3. Vamos deixar 3. Vamos deixar 3. Vai. Vambora. Vamos ver se dá. Bom, fechou, né. Consegui fechar o contrato, então, com o Dendred Jordan. Ele vai receber cerca de 12 a 13 milhões por ano. Acho que é um contrato bom, cara. É um contrato bom. O cara é um bom defensor. Eu acho que eu consegui fechar, né, cara. Sem problemas. Ó, ligou ali. É, tá certo. Consegui fechar mesmo. Ele vai ser o nosso defensor de aro, cara. Ele vai ser o nosso center titular. Marca Gasol tá no mercado, mas o Marca Gasol é caro e já tem 30 anos. Ou seja, o Dendred Jordan só tem 26 anos. Se é que vocês estão entendendo aí a minha motivação por estender o contrato com o Dendred Jordan. Beleza? Por enquanto é isso. E vamos continuar simulando. Vamos dar uma olhada primeiro antes da gente continuar simulando. Na conferência. Mostra o Sérgio já tá aqui com 23, 29. Já tá chegando perto dos playoffs, hein. Olha só, cara. Ele tá em uma vaga dos playoffs. Cadê o New York Knicks? Tá aqui. Tá bem. Pra dar um pick pra nós. E o Utah Jazz também, né. Então é isso. Vamos continuar. Vamos dar uma olhada aqui. O time só vem de derrota, hein. Derrotas atrás de derrotas. Ganhamos aqui o New York Knicks. Eu não sei se eu já tinha mostrado. Perdemos aqui pro Golden State Warriors, né. Vamos dar uma olhada na box. Olha aí. Marco a Cartuilha. 23 pontos. 19 pontos por Mirotic. 12 pro Crawford. 12 pro Smart. 11 pro Bad Debil. E é isso. Vamos aqui. Dar uma olhada contra o Cleveland Cavaliers, ó. O Rossi ficou com 22. Smart com 16. Bad Debil com 15. O Crowder ali com 0 pontos. O Yang nem jogou. O Caboclo também. O Caboclo nem foi relacionado. Mas eu já mudei isso. Cara, o Caboclo não tá sendo relacionado, galera. E não dá pra eu ficar vindo aqui toda hora. Tentando colocar o Caboclo pra jogar, cara. Porque isso me complica, cara. Olha lá. O Bruno Caboclo não tá sendo relacionado. Vou trocar ele aqui. É até complicado, cara. Bom, é complicado, galera. O Bruno Caboclo aí vai jogar quando eu estiver controlando o time, né. Não dá pra eu ficar vindo aqui toda hora trocar ele. Porque isso não vai atrasar mais ainda. O vídeo já tá longo. Ó, o Seven Sixers ali. Tá o Mario ainda. O Timberwolves no Jairu Okfa. O Wizards em terceiro, cara. O Stanley Johnson. O Cidades está indo pro Suns, né. O Celtics ali. O Emmanuel Mugia e o Dakari Johnson. Tô gostando, por enquanto, do que tá saindo no Mock Draft, né. E... Bom, depois vamos ver se tem outro aqui do Celtics. Tem outro aqui do Cliff Alexandre. O Cliff Alexandre é interessante, hein. Com essa décima terceira aqui, provavelmente eu vou draftar ele. Se ele sobrar pra gente, hein. Tô gostando, por enquanto. Vamos ver o Mock Draft da 2K. Ó. O Celtics aqui, o Emmanuel Mugia e o Kárez Laver. Laver. Não sei como pronuncia, certo? Bom. Vamos indo, vamos indo, então. Vamos dar uma olhada nos preços, ó. O interesse dos fãs ali tá 100%. Então vamos dar uma aumentada, né, cara. Nós somos... Vamos aumentar 10 dólares aqui. Sem choro. Vamos aumentar 5 dólares aqui. No estacionamento. Sem choro, hein. Sem choro. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento do time. Cadê? Aqui. Desenvolvimento de cada jogador. Michael Cartoon. Os jogadores estão caindo, né, cara. Não sei porquê. Bom. Eu vou trocar depois. Tem alguma coisa que eu estou errando, né. Os jogadores estão caindo. Vamos mudar isso agora. Olha só. O cara tá falando que tem uma petição no site FireJ, né. Quem o J, ou seja, pedindo pra mim a saída com 2 mil assinaturas. Sem comentários, né, cara. Sem comentários. Vamos continuar. Subir mais um nível. Deixa eu ver. Bom, tá acabando a temporada, hein, galera. Tá acabando a temporada. Antes da gente simular, então, esse finalzinho. Vamos dar uma olhada aqui. Na conferência, ó. Estamos 31-45. O time não terminou mal, hein. O time tá terminando mostrando um pouco de força. Vamos dar uma olhada aqui nos playoffs, né. Quem tem nem para os playoffs, ó. Cruel de Cavaliers, Cagobus, Miami Heat, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Hawks. E Charlotte Zornitz e Detroit Pistons, né. O Aston Wizard foi muito mal da temporada. Vamos dar uma olhada no O.S. Os leaks aí ficando na lanterna do O.S., certo? Então é isso. Vamos simular aqui, galera. Até o final da temporada. Último jogo aqui contra os Bucks, né, galera. Eu falei pra vocês que eu ia jogar, mas o vídeo já ficou longo, cara. E eu acho que não vai rolar jogar esse vídeo. Não vai rolar jogar esse jogo. Porque eu, sinceramente, acho que o vídeo tá muito longo. E o jogo agora vai quebrar todo o espírito aí. Deixa eu ver só quem tá indo pros playoffs. Olha só como ficou aí. Nós ficamos ali fora dos playoffs, que já era esperado. Então, galera. Eu acho que o jogo agora vai quebrar toda a nossa base, né, cara. Eu vou ficar pra jogar num próximo vídeo, né, cara. Por que não? Enfim. Não tem por que eu jogar agora. Porque eu acho que vai quebrar todo o ritmo aqui do que nós estamos fazendo. Vamos pro draft, que é o mais importante, certo? Como ficou o roster do time, ó. Dedra Jordan ali. Os caras tão reclamando do treino pesado, galera. Eu vou mudar o treino depois, né. Então, ele diminuiu em um. Bradley Bill, 79. Cartagena, 78. Marcos de Mata, 76. Olha o Murotic aí. Ross. O Thornton. Os caras tão caindo bastante, né. Os caras tão reclamando do treino. Depois eu boto no low, né, cara. A temporada acabou. Então, não tem por que eu mudar isso agora. Certo, galera. Então, eu vou simular o último jogo da temporada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. O vídeo ficou um pouco longo e um pouco diferente, né. Porque ficou meio confuso. Não sei se ficou confuso. Pra quem não entende a NBA, né, cara. Não sei se ficou dinâmico. Mas, enfim. Será que já valeu o like até aqui? Não sei. Será, galera? Já deixem nos comentários aí o que vocês estão achando. Antes de terminar a temporada, vamos dar uma olhada no Mock Draft aqui. De novo, do Draft Express aí. Agora que a temporada terminou, terminou assim. Com o 7-6, o pior time. O Wizards, o segundo pior time. Quem diria. O Wizards aí subiu bastante no draft. O Suns aí, o terceiro pior time. O time Roves. E o Celtics, o quinto pior time. Só que esse Celtics está aqui porque ganhou a pick do New York Knicks, né, cara. Então, isso é muito bom. Então, olha aí. Temos mais dois picks aqui, ó. A nossa própria e a do Jazz. Certo, galera? Então, vamos lá. Vamos simular o último jogo da temporada. Então, tá aí, galera. Fim de temporada. O MVP foi o Kevin Durant, né. O jogador mais valioso da temporada. Ele terminou com 29 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 2 estilos, 1 bloqueio, 539 de field goal e 90% de field goal, né, cara. E 43% da linha de 3 pontos. Caralho, terminou muito bem, velho. O Kevin Durant, né. O time terminou ali, tô vendo ali embaixo, terminou com 34,48. E com 73% de química e 100% do interesse da torcida. Isso é bem interessante. Vamos botar pro lado aqui que nós temos. O Hulk do ano. Foi o que J.McDaniels aí do Philadelphia 76ers com 12 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, 1 estilos, 1.3 de bloqueio. O field goal não tá tão bom, 38% de field goal. O field goal 83% e 29% da linha de 3 pontos. É sério que esse cara foi o Hulk do ano, velho? Teve ninguém melhor do que ele? Enfim. O sexto homem foi o Reg Jackson aí, do Oklahoma Suritânia, que vem jogando bem na NBA, né, cara. Olha as médias dele aí. O jogador defensivo do ano foi o Anthony Davis, sem muitas surpresas até aqui. 25 pontos, 12 rebotes. 0.2 de assistência, o cara não deu nenhuma assistência por jogo. 2.1 de steal, 1.9 de bloqueio, quase 2 bloqueios por jogo, monstro, né. 56 de field goal, 84 de field goal, muito bom pro cara do tamanho dele, né. E 3 pontos, enfim, relevante. O jogador mais, que mais evoluiu os seus números, né, cara, desde a última temporada, Steve Adams aí, do Oklahoma Suritânia. Quer dizer, o Oklahoma Suritânia deu treinando, né. 3 prêmios aí pro Oklahoma Suritânia. E o treinador foi o Dave Blair aí, do Cleveland Cavaliers, né, cara. O que mais nós temos aqui? Olha só o executivo do ano, baby. Executivo do ano. Pro Jota. Tivemos um ano muito bom, né, cara. Melhoramos o time, fizemos muita troca, caralho, cara. Essa realmente foi... Eu não esperava por esse prêmio, cara, sério mesmo. Não esperava por esse prêmio. GM do ano aí da NBA, né. Muito interessante, muito bom aí. Terminamos com 34, 48, certo. Terminamos em terceiro na divisão, em nono na conferência. Em décimo quinto em toda a NBA. Terminamos com 75 de overall. Cara, eu tô... Eu tô suando pelos olhos aqui. Suor masculino escorre pelos meus olhos. Eu não esperava esse prêmio. Sinceramente, vai ser até a capa do vídeo. Não esperava, cara. Muito interessante aí. Eu nem sabia que tinha esse prêmio aqui, cara, no MyGM. Bastante interessante, cara. Tô realmente... Já valeu like, cara. Já valeu like. Tudo que nós fizemos na temporada aí... Mesmo com a temporada praticamente toda ela fazendo só simulação, a gente acabou terminando bem, né. Porque a NBA reconheceu e deu o prêmio pra gente aí de melhor GM do ano. Melhor GM do ano. Tá, vou parar de falar isso. Vamos seguir. Bom, não tem mais nada. Vamos avançar, então? Olha só. O primeiro time da NBA conta com James Arden, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis e André Drummond. Baita tina, hein. André Drummond tá aqui... Né? Ninguém esperava. Mas é um baita tina. O Drummond joga bem. Segundo time da NBA, Russell Westbrook, Damian Lillard, Mito, Paul George, Carmelo Anthony e Dwight Howard. Terceiro time, Jimmy Butler, Mike Conley, Bake, Griffin, Paul Gasol e Demarcus Cousins, né, cara. Demarcus Cousins aí é muito bom jogador, hein. Primeiro time defensivo da NBA. Jimmy Butler, Chris Paul, Anthony Davis, Tim Duncan e The André Jordan. Olha só o nosso garoto aí, ó. Valeu muito a pena, hein. Cara, eu já acho que já tá valendo muito a pena ter fechado o contrato com ele. Segundo time, Rajon Rondo, Kyle Lowry, Kevin Durant, Paul George e Dwight Howard. Olha só, cara. O Deidre Jordan desbancou o Dwight Howard, cara. Olha só, hein. Vamos passando. Primeiro time de Hulk, Kijota McDaniels, Shabazz Napier e Marcos Smart. Ô, Mito, olha só. Alfred Payton e o Andrew Wiggins. Segundo time de Hulk, Jabari Parker, Joel Embiid, Julius Randle, Aaron Gordon e Burhan Bogdanovich. Deve ser assim que se pronuncia, né. Não sei. É isso. Vimos tudo. Vamos passar então. Vamos seguindo. Olha os playoffs como que ficou então, galera. Oklahoma City Thunder vai enfrentar o New Orleans Pelicans aqui pela primeira rodada no Oeste. O Golden State Warriors vai enfrentar o Houston Rockets aqui, baita, baita duelo. Sonia Tony Spons enfrentando o Mavericks aí, duelo do Texas, né. E o Texas, eu falei merda. Há uma grande chance de eu já ter falado merda, hein. Trio Blazers enfrentando o Grizzlies, né. Cleveland Cavalhins aqui no Oeste enfrentando o Brooklyn Nets. Toronto Raptors enfrentando o Indiana Pacers, né. Não sei como o Indiana Pacers chegou nos playoffs. Isso porque o Paul Josh não tá machucado aqui, né, obviamente. Miami Heat enfrentando o Atlanta Hawks. E o Chicago Bulls enfrentando o Charlotte Zonics. Olha o Charlotte Zonics, velho. Então vamos lá. Vamos simular aqui. Vamos simulando aos pouquinhos, né, cara. Quero simular esse round. Vamos ver quem vai vencer. Olha só. Cleveland Cavalhins venceu aqui. Nenhuma novidade. O Raptor despachou o Indiana Pacers 4x1. O Miami Heat venceu o Atlanta Hawks. Olha só, velho. O Miami Heat venceu o Atlanta Hawks, cara. Que interessante, hein. E o Chicago Bulls venceu o Charlotte Zonics. Aqui nenhuma surpresa. Vamos ver do outro lado. O Oklahoma City Thunder varreu o New Orleans Pelicans. O Houston Rockets venceu o Golden State Warriors. Olha só, velho. O time do Barba, do Capeta, aí venceu o time do Stephen Curry. Interessante. E o San Antonio Spurs venceu o Dallas Merrick, aí. E o Portland True Blazers ganhou o Memphis Grizzlies, também. Bastante interessante. Vamos simular esse round. Vamos ver no que é que dá. O Oklahoma City venceu, venceu não, varreu o Houston Rockets. E foi pra final do Oeste contra o San Antonio Spurs, que venceu por 4x2 o True Blazers, né. No Oeste, o Cavaliers venceu em 7 jogos. Olha só, foi disputado, hein. Venceu o Toronto Raptors por 4x3. E o Miami Heat, velho. Olha isso. Venceu o Chicago Bulls, cara. Olha, vou ter que ver isso aqui. Olha só o Chabaz Neyper com 26 pontos. Doutrinando, menino Chabaz. Que foda, hein, cara. O Miami Heat, olha aí, ó. Os torcedores agora vão à loucura, né. E vai fazer a final contra o Kivler de Cavaliers, cara. Que jogo, hein. Imagina como vai ficar aí o American Airlines Arena, né. A arena do Miami Heat. Enfrentando o Lebron James nos playoffs, cara. Vai ficar do caralho, hein. Vamos simular esse round? Vamos ver quem vai pra final da NBA? Não. Não estou acreditando nos meus olhos. Não. Não é possível. O quê? Não. O Miami Heat venceu por 4x1 Kivler de Cavaliers e está na final da NBA. Não estou acreditando, velho. Olha só. Doei no Edge com 30 pontos e 10 rebotes aqui. No Game 5, cara. Inacreditável, velho. É inacreditável. Sério mesmo. Luau Dengue com 20 pontos. Crisboss com 20 pontos. Maru... Não. Caralho. Os caras querem que... Não é possível, velho. Eu não estou nem olhando pra tela do computador. É inacreditável o que eu estou vendo agora. Mario Chalmers com 18 pontos. 11 assistências. 11 assistências pro Mario Chalmers, velho. Eu não estou acreditando, velho. Sério. Eu não estou crendo nos meus olhos. Shabazz Naper aí. 10-10, né? Com double-double. O Shabazz Naper é mito, hein? O Shabazz Naper é mito, hein? Olha que lindo os cavalheiros. Kevin Love fez 30 pontos. Kyrie fez 20. J.R. Smith fez 16. Lebron James fez 12, velho. Lebron James pipocou contra o Miami Heat, cara. Olha só, hein? Quem diria, velho? Bastante interessante, né, cara? Isso aí. Vamos ver quem vai vencer essa final. Véi, se o Miami Heat vencer. Dulce Antônio Expos na final. Eu vou desligar o PC agora. Vou tirar da tomada. Vamos simular. Vamos ver. Não! Eu não estou acreditando, velho. Caralho, o Miami Heat foi campeão da NBA. Sem o Lebron James, cara. A torcida do Miami Heat agora que assiste meus vídeos vai à loucura, velho. Já vai no like. Dá pause e deixa o like. Vai agora que eu espero. Dá pause e já deixa o like. Que playoffs maluco! O Miami Heat foi campeão da NBA sem o Lebron James em cima do San Antonio Spans, velho. Olha o Dwayne Wade, velho. Olha o Dwayne Wade! Se você está assistindo até aqui, já deixa nos comentários. Dwayne Wade mito. Hashtag Dwayne Wade mito. Dwayne Wade estou treinando nos playoffs, cara. Eu vou bater palmas aqui. Dwayne Wade realmente é de se respeitar, velho. O cara é foda. Não! Caralho! A 2K está de sacanagem, velho. Mario Chalmers com 15 pontos e 6 assistências na final da NBA? Ai, 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 ai. Não estou acreditando nisso. Enfim, enfim. Miami Heat campeão, galera. Vamos então avançar. Cara, cara, que louco foi esses playoffs, hein? Que loucura! Bom, o MVP da final foi o Dwayne Wade, cara. Hashtag Dwayne Wade mito. Bota agora. Hashtag Dwayne Wade mito. 18 pontos. 4 rebotes. 4 assistências. 2 estilos por jogo. 1.6 bloquês por jogo. Field goal de 50%. Caralho, Dwayne Wade mito, velho. Nossa senhora. Vamos avançar. Bom. Jogadoras que se aposentaram. É isso? Isso mesmo. Jogadoras que se aposentaram, né? Chivinesh com 41 anos. Ray Allen. Olha o Ray Allen. Ray Allen estava no New York Knicks, velho. 39 anos. Dirk Nowitz, cara. Olha isso, velho. O Mohamed ali do Bulls. Vince Carter, cara. Que... Tá inacreditável isso, cara. Paul Pierce. Não, velho. Aí eu choro aqui, mano. Paul Pierce se aposentou também, mano. O Torquo Gloo também se aposentou. E o Canyon Martins também. Eterna promessa, né? Chris Anderson também. Caralho, tá foda, hein? O Pargo. Só. Caralho, vários mitos se aposentaram, velho. Olha isso, mano. No Itx ainda tinha linha pra queimar. Paul Pierce também. Vince Carter, quem sabe. Rapaz, tô... Tá inacreditável isso. Vamos avançar, hein? Jogadores aí que foram introduzidos ao Raul da Fama, né, cara? O Dirk Nowitz, claro. É mito demais. O Steve Nash também mitou muito. Paul Pierce, o Deus. O Deus do basquete. Ray Allen e Vince Carter, né? Bacana. Vamos avançar. Bom, vamos ver o que ele quer aqui. Tá. Ele quer que eu adquira um jogador com um rate de 88, over 88, para liderar o time. Complicado, é meio complicado, mas vou tentar. Meio complicado. Bom, galera. Como vocês estão vendo, vai começar a off-season, ou seja, é agora que os trabalhos começam, né? Temos aqui a loteria do draft. Temos aqui assinar com a staff, ou seja, com os caras que trabalham comigo, né? Temos aqui os jogadores com play options, ou team options. Temos os... Bom, isso aqui... Ah, ofertas, claro. Os meus agentes livres. O draft combine, né? Para eu dar uma olhada nos jogadores. E o pre-draft work coach, né? Que são o trabalho de pre-draft, né? Antes do draft. E o NBA draft. É a assinatura dos hooks. E o trabalho de free agency, né? Para eu ir atrás dos jogadores que estão no mercado. Aqui, ahn... Tá, progressão dos jogadores, e training camp, e para avançar para a próxima temporada. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ver é a loteria do draft. O que é isso aqui, galera? Preste atenção para quem não manja do draft. E vai rolar um vídeo ainda sobre o draft no canal. A loteria do draft, ela determina quem é que vai ficar com as primeiras posições do draft, né? Ou então, chance de atingir a primeira pique do draft. Como vocês estão vendo ali. Nós terminamos... Olha ali, as suas loterias do draft, né? Ou seja, as minhas escolhas do draft. São a quinta escolha, via Knicks, né? Como vocês estão vendo ali. Via New York Knicks. Nona escolha, via o Tajess. E a décima escolha, que é a nossa, que nós terminamos em décimo... Décimo pior time da temporada. Ou seja, eu tenho três escolhas do draft, desse draft que vai acontecer agora. Essas três escolhas, tem aquela porcentagem de pontos ali. Porcentagem de chances para chegar na escolha 1 desse draft. Ou seja, 8% de chance com uma pique do New York Knicks. E 1% de chance com as outras duas. Então, nós vamos rolar o draft aqui. Vamos rolar do eleitoria do draft. É bem difícil de atingir. Mas vamos rolar e vamos ver o que acontece, né? Vamos lá. De qualquer forma, nós temos três escolhas no top 10 do draft de 2015. Que já é muita coisa. Vamos lá. Vocês estão vendo aí como é que ficou desenhado, então? O Florex Sands ali em segundo. Via Lakers. Olha os Lakers ali, hein? O Timberwolves em terceiro. O Wizards em quarto. E nós estamos em quinto ali. Vamos lá, galera. Vamos ver como é que vai ficar essa lutoria do draft. Décimo quarto. Florex Sands em terceiro. Décimo terceiro. Bulls. Jazz. Pistons. Celtics. Celtics. Não conseguimos nada com a pique. Com as duas piques ali. E não conseguimos também com a quinta pique. Então, vamos ficar com a quinta escolha mesmo. Não conseguimos atingir a primeira escolha do draft. Quem conseguiu atingir a primeira escolha do draft foi o Austin Wizards, né? Subir algumas posições. O Philadelphia 76, que estava em primeiro, vai escolher em quarto. Que tenso, né? Que tenso. Vamos lá. Vamos seguir para o draft, então. Se for o draft, não. Vamos seguir aí no calendário. Olha como é que ficou as escolhas. De um a trinta. Como as equipes vão escolher no próximo draft, né? Nós ficamos ali, como eu falei. Três escolhas top 10 no draft de 2015. O que já é coisa que é muito bom. É muito bom mesmo. Vamos seguindo, então? Vamos lá. Vamos avançar. Bom, ele quer seguir como treinador do Boston Celtics. Eu vou assinar por mais dois anos com ele. Beleza. Vou deixar ele aí. O Brad Stevens não é um bom treinador, né, cara? Quer dizer, não está comprometendo. E o resto... Bom... Ahn... Brad Stevens... Tá, vamos começar aqui as conversas. Ele tem contrato de um ano. Aqui está expirado, né? Ele tem contrato de um ano ainda. E desse cara aqui está expirado. Bom. Não tem por que trocar. Não tem por que trocar. Eu vou assinar por mais um ano. Vamos avançar. Agora nós temos aqui... As ofertas de qualificação, se eu quero algum ou não. Seguir com o jogador. O Crowder. Ele é um jogador médio a ruim. E eu gostei dele, até. A defesa dele é boa. Só que... Sei lá, cara. Eu não vou ofertar, não. Eu vou tentar outro no mercado. Segue sua vida aí, Crowder. Crowder. Mas o quê? Nós temos aqui os meus free agents, né? Que é o Marcos Thornton. O cara, o Marcos Thornton. Ele jogou muito, o ano todo. E... Eu gostei bastante do jogo dele. E tal. E o Crowder também jogou bastante. O Crowder aí, eu já falei que eu não vou ficar. E o Kirilenko também, eu não vou ficar com ele. Então, eu gostaria de tentar o Crowder... O Crowder e o Thornton, né? O Thornton aí, 28 anos. E o Crowder, 26. Mas o Crowder vai testar o free agent, é isso? Enfim... Eu vou ter que ir pesado no mercado. O Marcos Thornton aí... Ele tem uma bola de três muito boa, cara. Ele ajudou bastante o time quando vinha do banco, né, cara? Pelo menos aqui, ele mostrou um pouco... Um pouco, né? Alguma coisa. Vamos ver como ele vai querer. Ó, ele vai querer... Três anos. Porra, três anos é muita coisa, cara. Três anos é muita coisa. Mas o salário ele tá pedindo até baixo. Ele tá pedindo três milhões por ano, cara. Eu acho que é baixo. Eu acho que é baixo. Ainda vai nos sobrar ali dezoito milhões. É, eu acho que é baixo, hein, cara. Enfim. Não sei. Ele é um bom jogador, cara. Eu vou tentar aqui por dois anos, vai. Dois anos. Dois anos contrato de três milhões. Pra ele. Será que ele aceita, velho? Vamos lá. Vamos seguindo, então. Ele falou que vai ver. Bem. Vamos ver se ele vai aceitar, né, cara? Deve estar aí seguindo. O Jordan Crawford, ele também... Né? Só que ele quer testar a Free Agent. Então eu vou deixar ele seguir com a vida dele. Ah, é aqui, ó. Eu tava confundindo. Porque é aqui que eu escolho o jogador que eu quero treinar. Pra ver se eu vou querer pegar. Então eu vou treinar o Emanuel Moody. Como... 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 BG, né? Shuringuard. Deixa eu ver aqui. Eu queria o D'Angelo Russo, mas ele não tá aqui. Então tem o N'Selden aqui. Que é um bom jogador. E esse Mario aqui. E Zonja. Ou Zonra. Não sei como se pronuncia. O D'Angelo Russo não está aqui. Tem esse aqui, jovem com o D'Angelo. Mas eu acho que não é ele não. É da Itália. Não é ele, né? Bom, o D'Angelo Russo não tá aqui. Porque o D'Angelo Russo tá jogando muito aí. Na NCAA. Small Forward. Stanley Johnson. Claro. Kelly Obray Jr. Claro também. Deixa eu ver quem mais. Só, né? Só. Aqui, Power Forge. Cliff Alexander também. Os Cidades também. Kevin Lone também. O Miles Turner também. E... Esse jogador aqui me parece também interessante, hein? Tá. Vamos ver os centers aqui. O Cullenstein. O Dakari Johnson. E, claro, o Jairu Okafor, né? Pra fechar aí o balão. Beleza, galera? É isso. Vamos avançar, então. Vai ser essa lista aí que eu vou levar pra treinar em Boston. Pra ver se pelo menos três deles vai pintar em Boston. Vamos seguindo, então. Vamos avançar. Beleza. Vamos seguindo, então. NBA Draft, cara. NBA Draft. Aqui o Draft já vai rolar? Já vai rolar. Já vai rolar o NBA Draft. Cara, eu estou extremamente nervoso. Cara, eu estou extremamente nervoso. Porque essa parte muito legal do jogo. É uma das partes mais legais do jogo. Disparadas é uma das partes mais legais do jogo. E vamos ver o que vai rolar. Nesse NBA Draft, cara. Bom, já era esperado, né? O Austin Winsley selecionou o Jalil ou quem for, né? Olha só. O Minnesota Timberwolves selecionou no Center, hein? Olha só o Phoenix Suns, Miles Turner. Fila deve ser o M6 ligando pra gente. Vamos ver o que eles querem. Eles querem a nossa nona e a nossa décima pela quarta deles, cara. Será que vale a pena? Bom, já não tem mais o Jalil ou quem for, né? Eu quero draftar o Emmanuel Moody aí agora. E também o Stanley Johnson. E eu conseguiria isso com a quarta deles, né? Que seriam duas escolhas seguidas do Draft. Será que vale a pena, galera? Dá a nossa nona e a nossa décima. Só por uma deles? Eu ficaria com duas só. Ao invés de três. Caralho, eu tô bastante tentado agora, hein? Caralho. Caralho. Puta merda. Cê venci aqui. Cês me fuderam. Que que eu faço, velho? Caralho. Bom, se eu draftar... Bom, se eu ficar com a quarta e a quinta só... Eu posso draftar o Emmanuel Moody e o Stanley Johnson. Eu ficaria... Bem, o Stanley Johnson é um bom marcador. E o Emmanuel Moody também é um bom prospecto. Eu posso trocar o meu... O Cartel Williams. Por algum Power Forward no futuro. Mas se eu ficar com as três escolhas... Eu posso escolher o Emmanuel Moody com a quinta. Ou o Stanley Johnson. E na nona e na décima... Eu pegaria o Cliff Alexandre. Ou mesmo o Towns, né? Ou Cidades. Caralho, mané. Que que eu vou fazer, velho? Bom, galera. Apesar de eu estar bem tentado com essa... Com essa proposta do Philadelphia 76. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, galera. Eu não vou aceitar. Porque duas piques dentro do Top 10... Não vale a pena. Ficar só com uma só. Bom, o cara tá querendo me dar aqui uma indicação. Vamos ver. Ele falou que eu deveria pegar o... O Mario Ezonra. Ou Ezonja. Ou Ezonja. Ou Ezonja. Não sei como se pronuncia. Da Croácia. Mas nem pensar. Eu vou trafitar o Emmanuel Moody. E eu vou bater no peito. E vou escolher. Então vamos lá, galera. Eu vou escolher o Emmanuel Moody mesmo. Porque, né? Ele é o melhor que tem ali. No momento ele é o que tem mais talento. Disponível. Tem os cidades também e tal. Mas eu vou no Emmanuel Moody aí mesmo. Vamos lá. Com o 5º pick no NBA Draft. O Boston Celtics seleciona... O 20-year-old point guard do Congo. Com a 6ª... O 21-year-old point guard do Congo. O 2-year-old point guard do Congo. O Magic, boa escolha. Com o 7º pick no NBA Draft. O Denver Nuggets seleciona... O 20-year-old point guard do Congo. O Denver Nuggets pegou o Dakar e Johnson também. Boa escolha de Kentucky. Com o 8º pick no NBA Draft. O Milwaukee Bucks seleciona... O 20-year-old point guard do Congo. Do UCLA. Pegou o Kevin Lowney. Vamos ver o que os Nuggets querem. Estou de sacanagem, cara. Isso aqui é putaria com a minha cara. Está de putaria com a minha cara. Esse GM dos Nuggets. Vamos ver qual é a indicação do nosso assistente. Ele ainda insiste com esse Mario Exonja. Exonja ou Exonra, galera? Podem me corrigir aí. Aqui. Diz ele que é um bom jogador. Ele estava para sair em primeiro lugar. Vamos ver... Se ele é realmente um bom jogador, né? Não sei, cara. Não sei. Bom... Eu quero pegar um Power Forward também, né, cara? Um Power Forward também é muito bem-vindo. E ainda tem o Carl Stain aqui também, cara. Dando sopa, hein? E tem o Cliff Alexander também. Que eu estou bem tentado. Ó, os números dele são muito bons, cara. Vou pegar esse Mario que o cara me indicou. Justamente porque eu perdi o Jordan Crawford, né? E preciso de um Shooting Guard também. E depois eu vou pegar um cara para o Garrafão. As duas próximas escolhas são nossas, então... Está tranquilo. Eu pegarei aqui o Cliff Alexander e o Carl Stain, cara. Um Power Forward e outro Center. Que seria até uma boa, né? O Kelly Aubrey aqui também está aqui, ó. Dando sopa, hein? Os números dele não estão tão bons, né? Deixa eu ver mais quem aqui tem aqui. Desmão o Forward. Bom, galera, eu vou nominar a indicação do meu GM mesmo, do meu assistente. Por quê? Olha só, cara. O cara estava cotado para ser primeiro do ranking em vários... Em vários mock drafts. Em várias projeções do drafts. Ele estava em primeiro. Então, eu vou nele mesmo, vai. Com o 9º pick do NBA draft, o Boston Celtics seleciona o 20-year-old shooting guard. Vamos lá, vamos ver o que ele tem agora de indicação para a nossa próxima escolha. Olha, ele fala que nós deveríamos draftar o Marcos Lee, de Kentucky. Quem é Marcos Lee, cara? Qual é o Ford? Esse aqui. Bom, ele tem o overall C+, Defensa C- Ofensa C- Não parece ser grande coisa, mas jogou bem, ó. 25 pontos por jogo, 11 rebotes. Cara, mas eu acho que eu vou pegar o Call of Stain aqui, cara. Acho que agora não tem jeito. Tem o Cliff Alexander também. 71 de overall. Potencial a mais também. Olha, banho e rebote. Mid-range. Olha só, defesa de post também. Muito bom. Físico também, ele é muito bom. Vamos dar só uma olhada aqui no... Willie Cowling Stain? Não, calma, cara. Só olhar primeiro. Ó. Vou pegar o Cliff Alexander, né, cara. É uma boa, galera. Acho que é uma boa, né, cara. Centres eu não preciso, por exemplo. Centres eu já tenho o Dendred Jordan. E o Kelly Olinik, que bem ou mal já tá ali, na posição 5, pra ser backup do Dendred Jordan, quando eu precisar, né. Vou evoluindo ele. E na posição 4, nós temos o... O Neryl Snowell e o... E era o Kirilenko, né. Mas o Kirilenko vai embora. O Kirilenko vai testar o mercado. Então, é importante eu trazer um cara pra posição 4. Então, eu tô em dúvida em ter esses três aqui. Mas eu acho que eu vou pegar o Cliff Alexander mesmo. Vou pegar o Cliff Alexander, né. Vamos vendo aí o resto do Draft. Então, já fizemos o nosso trabalho. Finalmente, ali, o... O Grandalhão de Louisville saiu, né. Pro Philadelphia 76, olha só. Já ainda tô nos ligando, vamos ver. Rapaz! Olha o Toronto querendo repatriar o Bruno Caboclo. O Bruno Caboclo é xodó, cara. Não dá. Olha só, draftaram ali o Wayne Seldon. Bom jogador esse Wayne Seldon. Olha os Lakers, ele com... 22ª pick do Draft. Olha o Golden State aí, ele me ligando. Vamos ver o que eles querem. Os caras querem o Bruno Caboclo de qualquer jeito, velho. O Bruno Caboclo tá... Né? Chamando a atenção do mercado, hein. Será que a galera tá enxergando o potencial do Bruno Caboclo, velho? Não dá. O Bruno Caboclo é o nosso xodó aqui, pô. BR-BR. É o Kevin Durant Brazuca. Não dá pra trocar o Bruno Caboclo, né, galera. Golden State. Até agora. Olha só, a Indiana me ligando. Vamos querer o Bruno Caboclo de novo? Será? Ah, vamos ver. James Young. Mudei aquele lá, vai. Olha o lão do Magic me ligando. Tá todo mundo querendo fazer negócios com os Celtics, cara. Emanuel Mugei. Só isso que vocês querem? Só isso que vocês querem? Eu não vou trocar o Emanuel Mugei, mano. Ah, finalmente que a Leobro saiu ali pro Chicago Bulls, cara. O moleque joga demais. Oklahoma City nos ligando, mas eles não tem mais nenhuma pretensão no draft. Não quer mais ninguém. Mas vamos ver o que eles estão querendo dar. Cara, até o Oklahoma City Thunder tá querendo pegar o Bruno Caboclo. Tá todo mundo enxergando alguma coisa do Bruno Caboclo no futuro, velho. Olha o Bruno Caboclo aí da massa sendo cobiçado. Mas eu não vou, não vou aceitar. Vamos declinar. Olha o Oklahoma aí. Pra terminar. Bom, então tá aí, galera. Esse foi o NBA Draft. Vamos ver o que vai rolar. Esse foi o primeiro round. Vai ter outro round agora com mais 30 escolhas, né. Só que eu não vou deixar no vídeo. Não sei nem se vai rolar aqui. Vai ser surpresa pra mim, mas... Vamos ver. Não vou deixar, cara. Não vou deixar. Os caras dos Houston Rockets me ligando. Provavelmente querendo ou o Caboclo ou o Manuel Moody, hein. Vamos ver. Ó. Todo mundo querendo o Caboclo, velho. O Caboclo é um da massa muito cobiçado, velho. Tá foda, hein. Tão vendo aí que eu dei uma avançada, né, galera. Olha só. Tá escolhendo ali. Bem rapidinho. Os Lakers draftaram bem o Hulk, hein, cara. Ele é, se eu não me engano, é o armador de Ducky, né. Se eu não me engano. Vamos seguindo. Vou dar um finish. Então tá aí, galera. Passamos, então, o draft. Vamos assinar com os Hulk, certo? Então vamos assinar com os três Hulks aí. Os três vão receber bastante, porra, bastante alta, hein, velho. Tá que pariu. Vamos seguindo. Só tem o Marcus Thornton ali pra ver se ele vai querer vir ou não, né. E olha só o Free Agency, galera. Tá liberado, hein. Completamente liberado aqui o Free Agency pra gente tentar contratar jogadores aí no mercado, certo? Bom, então como tá liberado aqui pra gente tentar trazer qualquer jogador, nós não vamos assim às cegas, né. Eu quero tentar jogadores que nós precisamos, certo, galera. E o resto eu vou desenvolver o que já está no Celtics. Então, sem loucuras. O que que eu vou fazer? No futuro eu vou trocar o Michael Carter Williams, muito provavelmente. E eu quero trazer agora um small forward, né. Que seria muito bom pro nosso time. E também, acho que só um small forward que nós precisamos, certo? Mas, com o que nós temos de cap, nós podemos trazer um all-star. Então, eu acho que dá pra trazer um all-star, né. Se eu e minhas contas estão batendo. Então, olha só o que que nós temos aqui. De armadores, nós temos o Brando Knight. Armadores nós não precisamos, né. Vamos dar mais... Mas, vamos dar uma olhada. Regga Jackson aqui, o Beverly. Groups. E aí, vai baixando um pouco o padrão, certo? Shuring Wars, nós temos aqui o Jimmy Butler. Muito bom jogador. Temos o Montaelis também, que dispensa comentários. Tem o Jamal Crawford também. Lowe's Williams. Wes Matthews. Danny Green, aí dos Spurs. Rudine Stuck. E o Ayman Shampa. Bom, pra posição 2, nós... Vamos, vamos aqui, revisar o nosso elenco. Na posição 1, nós temos... Marcos Smart, Michael Carter-Williams e Emmanuel Mutti. Dispensa um armador. Na posição 2, nós temos... Brad Day-Bill. E o novato que nós acabamos de pegar. Que foi o Maru Ezonja, né. Ou o Rezonja. Ezonja. Vai ficar difícil pronunciar esse nome, até eu aprender legal. Então, pode ser que um da posição 2 venha a calhar. Mas, o Brad Day-Bill é titular absoluto. Então, não faz sentido eu gastar, com esses caras grandes, um contrato alto, né. Posição 3. O nosso titular, o Tennessee Ross. E o reserva. Nós não temos, né. Não temos o reserva. Pra posição 3, ou temos? Não temos, né. Não temos o posição 3 aí. Reserva. Então, galera. Seria bom ele trazer um reserva agora, né. Rudigan vai vir muito a calhar. Mas, ele tem contrato de titular, né. O Tobias Harris também, do Orlando Magic. E o Gerald Green é uma boa. Pra pelo menos vir do banco. Temos aqui o Demar Carroll também. Que é do Atlanta Hawks. Muito bom jogador. Haswell Butler. E aí vai baixando um pouco o nível, né. Vai baixando o nível aqui. Chamaram. Enfim. Pra posição 4, nós temos, no nosso time. O Nelly Snow. Que tá jogando na posição 4. E temos aí o Cliff Alexander. Que nós acabamos de trazer. Certo? Na posição 5, nós temos o Dendred Jordan. E o Kelly Olinic. Então, o mais sensato a trazer. Seria um jogador pra posição 3. Que é o que nós mais precisamos. E talvez uma posição 4 também. Ou pra posição 5. Pra servir aí de banco. Pro Dendred Jordan. Caso o menino Kelly Olinic. Não segure o Rojão. Vamos ver o Gerald Green. 29 anos já. Over a 80. Talvez ele cobre bem barato. Pra ficar no banco. Do Tennis Rose. Né, cara. Vamos ver quanto ele tá pedindo. Ele tá pedindo 21 milhões. Cerca de 5 milhões por ano. Ele quer contrato de 3 anos. E eu vou oferecer aqui. Nós vamos ficar com o Cap ali. De 9 milhões ainda. Que vai dar pra trazer um banco. Pra Power Forward, né. Vamos dar uma olhada aqui. Vou tentar diminuir isso aqui. Vai. Vamos ver. Por 3 anos. Pô, 3 anos. 3 anos é foda. Vou dar 2 anos pra ele. 2 anos, vai. Bom, não quis. Não quis. Azar. Não dá mesmo pra eu dar um talero alto pra ele. Melhor eu trazer um All Star, então. Vamos ver quanto o Tobia Harris tá pedindo. Ele tá pedindo ali. Contrato de... Porra. É foda. 31 milhões. Ele tá pedindo 8 milhões por ano. E ele é... Cara, e ele é novo, né, mano. Ele é novo. Ele é um contrato bom pra ele. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pra ficar 7 milhões ali pra eu tentar alguma coisa. Deixa eu ver. 28 milhões, Harris. Já tá aqui só... Bem pouco. 28 milhões. Vamos ver se a gente chega aqui na casa. De 27 milhões e meio, vai. 26 milhões e meio, ou seja, 8 milhões por ano pra ele. Vai. O cara tem o overall 80, mano. Vamos ver. Estourando. Bom, vai considerar. Ele vai considerar. Vamos ver se rola. Bom, mas o que? Eu vou tentar aqui também... Um... Você entendeu? Como eu falei. O Aziki. Vamos ver. Um bom protetor de aro. Contrato de 3 anos que ele tá pedindo. É... Aziki, porra. É coisa demais, Aziki. Pra você é muita coisa. Tá diminuindo aqui. Bom, acho que eu tô chegando no ideal aqui. 16 milhões e meio por 3 anos. Sendo que ele vai ganhar 5 milhões por ano, né? Cara... A diferença tá muito pequena, mano. Para de... Puta merda. Bom, ele vai considerar. Beleza. Vai considerar. Vamos ver quanto o Josh Smith tá pedindo, cara. Tá pedindo contrato de 3 anos também. Caralho. Tá pedindo bem pouco, hein? Tentador que o Josh Smith tá pedindo, cara. Tentador que o Josh Smith tá pedindo. Vamos aqui continuar os trabalhos. Vamos mandar aqui 3 milhões por ano pra ele. Vamos tentar aqui outro... Cara, não tem muita gente no mercado, né, cara? Então só tem os caras mais caros. Vamos tentar o Carrol aqui. Só pra ver quanto que ele tá querendo. Ele tá querendo bem pouco, hein? Vamos diminuir aqui um pouquinho. Bom, ele vai considerar agora a oferta ali. Já sondei alguns jogadores. Vamos ver se dá certo, certo? Vamos lá. Aqui não tem mais ninguém, cara. Não tem mais ninguém aqui que eu possa me interessar. Já fui. Em cima dos caras que eu queria. Certo? Aqui também não tem ninguém. Vamos ver quanto o Jimmy Butler tá querendo. Só pra... Nossa, Jimmy Butler. Bom, é isso, galera. Já tentei todo mundo. Vamos ver o Hudgen, rapidinho. O Hudgen tá querendo muito, hein, Hudgen. Nossa. Tá querendo demais de Hudgen. Então é isso, galera. Vocês viram que não tem muito o que fazer. Eu tentei todos os jogadores possíveis e que encaixam no nosso time, certo? Que encaixam na nossa reconstrução. Na posição que nós precisamos. E não vamos fazer loucuras no free age que nós não temos dinheiro pra isso. Não temos cap. Por enquanto, por enquanto ninguém aceitou a oferta. Olha aqui. O Gerard Green. O Gerard Green. O Tobias Harris aqui. Até agora, nada. As ofertas estão pendentes. Esses foram os jogadores que eu cheguei em cima. Foi o Marcus Thornton. O Gerard Green. O Tobias Harris. O Merazic. O Josh Smith. E o Demar Carroll, né? Quer dizer, o Josh Smith rejeitou, né? Vamos dar uma ajeitada aqui no contrato do Tobias Harris aqui. Bom, galera. Não tem jeito. Eu já dei uma ajeitada nos contratos aqui. Mas temos que continuar avançando, cara. Os caras, se não aceitarem, o que eu posso fazer? Eu tentei, né? O cara tá aceitando outra oferta, velho. Não acredito nisso, não. Tobias Harris aí, então, assinou com o Sacramento Kings, velho. Não acredito nisso. Não acredito nisso. O Gerard Green pedindo um contrato. De quatro anos. Vou tentar aqui um contrato. De três. Eu quero que sobra aqui espaço pra eu tentar trezar o Azic. Vamos ver, galera. Eu vou tentar dar um contrato de quatro anos pro Rudigan, né? De repente, ele vem muito bem pro nosso time. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele vai receber dez milhões por ano. E, de repente, se não der certo, eu troco ele depois, né? Vamos lá. Bom, galera. Eu tô tentando, tô tentando. Não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. Vamos tentar o Carroll de novo. Vamos ver quanto que ele vai pedir. Oferecer esse mesmo contrato. Ele vai avaliar. Galera, os caras tão avaliando e, enfim... Tô tentando, cara. Tô tentando e não tem muita gente mais no mercado. Tem um Gasol aqui. Mas o Gasol tá pedindo bastante, provavelmente. Tem um Danny Green aqui. Cara, o nosso lance era o Small Forward, cara. O nosso lance era o Small Forward e vai ser o Rudigan, mano. Vai ser o Rudigan. Eu vou oferecer o contrato máximo pra ele, velho. Vai ser ele. Vai ser o cara, mano. Vamos ver. Ó, galera. Então, tá aqui. Eu posso escolher o Rudigan. Só. Ou eu posso escolher o Demar Carroll mais o Omerazic. Agora pegou, né? Agora pegou, agora pegou. Complicado. Porque o Omerazic e o Demar Carroll vai fechar muito bem o time vindo do banco. E o Rudigan vai vir pra disputar a vaga de titular com o Terence Ross, né, cara? Então, agora fica complicado. Eu não sei quem escolher. Se eu escolho o Demar Carroll, o Demar Carroll, não sei. Eu acho que é assim que se pronuncia. E o Omerazic ou o Rudigan, cara? E agora, velho? E agora, cara? Eu fiquei indo, mas... Eu fiquei realmente tentado aqui. Porque se eu levar o Rudigan, o Rudigan provavelmente vai ser titular, né, cara? O Terence Ross vai vir do banco. E se eu levar o Demar Carroll, o Demar Carroll vai ser banco pro Terence Ross. E o Omerazic vai ser banco pro Dendred Jordan e pro menino Kelly Olinik. Talvez ele passe na frente do Olinik. Mas o Rudigan é estrela, né, cara? O Rudigan vai pontuar bastante. Certo? Caralho, agora, galera. Eu fiquei realmente... Não sei o que eu vou fazer, velho. Bom, galera. Eu vou levar o Rudigan mesmo. Porque o Rudigan é estrela e tal. Vai levar o time nas costas aí. Vai fazer um bom... Vai fazer um bom trio aí. Com o Bradley Beal, o Marcos Smart, o Emmanuel Moody, o próprio Terence Ross, o Deandre Jordan e tal. O Omerazic é um bom defensor, mas no ataque ele não é muito bom. E o Demar Carroll também tá tendo uma boa... Uma boa... Uma boa temporada com o Atlanta Hawks. Mas também... Né? Eu vou levar o Rudigan mesmo, galera. Vamos lá. Bom, galera. Então é isso. Com o dinheiro que sobrou, né, eu tentei trazer, ganhando 3 milhões ali por ano, o Marcos Thornton, o Kijota McDaniels ou o Jordan Crawford, né? Todos para a mesma posição de shooting guard. Bom, o Kijota McDaniels, ele foi o Hulk do ano, como vocês viram. O Marcos Thornton vem muito bem do bom com as suas bolas de 3, que são quase mortais, caem muito as bolas de 3 dele. E o Jordan Crawford também joga na posição 1 e na posição 2. Ele joga muito bem aí quando vem do banco. Certo? Só vai dar pra acionar com um deles. Então, eu acho que eu vou de Jordan... de Marcos Thornton. Por quê? Por causa da bola de 3, cara. Eu tenho confiança nas bolas de 3 dele. E ele vem muito bem do banco. Ele ataca bem a cesta. Enfim, pelo menos aqui, ele tem alguma utilidade. Já o Kijota McDaniels é Hulk. E o Jordan Crawford, ele é muito bom também. Mas quem sabe eu consiga pegar ele depois. Então eu vou de Marcos Thornton mesmo. Vamos lá, galera. Pra terminar esse período aí de free agency, né? Então, beleza. Já assinei então com o Marcos Thornton e com o Rudigan. Vamos dar uma avançada. O Gasol ainda está no mercado. O Jordan Crawford ainda está aqui. Mas não tem grana, não tem mais cap pra poder pegar o Jordan Crawford. Então vamos seguindo. Último dia e ele não foi contratado, velho. Olha isso. Progressão dos jogadores. Alguns jogadores subiram, como o Brady Bill subiu. Dentro da Jordan desceu um. Olha o Rudigan aqui, já com a camisa 20 do Boston. Michael Carter-Williams, Marcos Smart, Terrence Ross, Emmanuel Moody, Nelly Snow subiu 2. O Mario Ezonja. Eu vou chamar de Mario Ezonja até alguém me corrigir aí. O Nikola Mirotic, Kelly Olienic, Marcos Thornton voltou, o Cliff Alexander que nós draftamos, James Young e Bruno Caboclo. Esse é o time então do Boston Celtics, certo? Vamos avançar. Beleza. Ele quer que eu treine o atletismo, né? do Mario. Ou vou chamar só ele de Mario, né? Vamos colocar aqui então nele. Ele vai subir bastante, hein? Caralho Vertical, então ele vai subir para 93, mano. A velocidade dele também vai subir para 93. A agilidade dele. Olha só, velho. Subiu bastante. Vamos ver. O Trunning Camp. Já foi, né? Já rolou. Então vamos avançar para a próxima temporada. Vamos lá, galera. Próximos objetivos que ele vai dar. Ele quer que a química do time fique em 72%. Já está em 83, então eu vou... Ele quer 36... No ano... Máximo de 36 derrotas possíveis na temporada. Vou dizer que é mais ou menos de repente dar. Ele quer também... Aqui... Prospectos do Draft próximo ano. Ah, velho. Não sei. Não sei se vai dar para fazer isso, não. Tá. Emanuel Mood aí precisa de pelo menos 26 minutos por jogo. No mínimo. Beleza. 23 jogos em casa. Não sei. Vou deixar aqui, né? Mais ou menos. Estou pronto. Vou dar... É... Um auto-gerar, né? Vou dar um auto-gerar na próxima classe. Até porque eu estou sem internet no momento. Então vou dar um auto-gerar Hulk. Beleza. Então, galera. É isso. Finalizamos o vídeo, então. Essa maratona de vídeo. Caralho. Ficou muito mais de uma hora. Muito provavelmente. Vamos dar uma olhada aqui no nosso roster, então. Ficou assim. Rudigan. Nós conseguimos contratar aí, né? Rudigan. Então, 29 anos. Está aí no nosso time com contrato de 4 anos. Com 11 anos. Com salário de 11 milhões. Temos o Dendra Jordan com salário de 12 milhões. Titulares aqui. Brad E. Bill também. Já é um bigotry de respeito, hein? Brad E. Bill na posição 2. Tem o Michael Cartoon. Acho que provavelmente vai rodar. Vou trocar ele. Muito provavelmente. Marcos Smart aqui para a posição 1 também. E Emanuel Mood aí também para a posição 1. Temos o Mario Ezonja aqui. Vou chamando de Mario Ezonja até vocês me corrigirem. Para a posição 2, draftado. Tem o Terrence Rosa aqui para a posição 3, junto com o Rudigan. Para a posição 4, nós temos o Nelly Snowell. O Nikola Mirotic. E o Kelly Olinik para a posição 5. Marcos Thornton para a posição 2, vindo do banco. E o Cliff Elishani para a posição 4, também vindo do banco. James Young para a posição 2 e 3. E o Caboclo para a posição 3 e 2. Mais para a posição 3. Então, esse é o novo holster do Boston Celtic, que muito provavelmente vai até o final do ano, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou longo para caralho. Vou ficar muito tempo para editar e muito mais tempo ainda para upar. Provavelmente aí umas 10 horas para upar, tranquilo. Então, galera, vai valer o like? Vai valer o like? Então, galera, já deixa o like para apoiar a Iggy. Para apoiar a série. Não só a série, como também o trabalho. Não só o trabalho, como também a diversão de vocês, que já que não tivemos jogos, pelo menos, tivemos bastante transações aqui, coisas dos bastidores da NBA para quem gosta. Eu acredito que tenha sido divertido e para quem não gosta acabou aprendendo muita coisa aí. Eu acredito. Jogos, nós vamos ter uns montes. Há uns montes. E esse especial foi para tratar da off-season da NBA. Para vocês aprenderem um pouquinho do draft, um pouquinho dos contratos, um pouquinho da off-season como contratar, enfim. Foi um pouquinho sobre isso. Eu sei que eu não dominei totalmente as coisas do jogo, mas o importante é que contratamos alguém muito bom, que é o Hudson. Draftamos três jogadores muito bons. Levantamos a química do time para 83%. O interesse da torcida está em 100%. Certo? Ganhamos como GM do ano. O prêmio como GM do ano, que você já tinha esquecido. Enfim, o time tem tudo para ser muito bom nessa temporada e tem tudo para chegar nos playoffs muito fortes. Só esse quinteto titular aqui já é muito forte aqui com o Marcos Smart na armação, Bradley Bill na posição 2, Hundigan na posição 3, o Noel na posição 4 e o Dendred Jordan na posição 5. Tem tudo para ser muito bom esse ano e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, façam a avaliação, levem em conta o trabalho que eu tive para fazer, a diversão de vocês e o quão foi bom o vídeo de uma forma geral, melhorando o time. Se você achou que eu fiz boas trocas, boas contratações, boas escolhas no draft, deixe o like para apoiar, compartilha, com quem você acha que gosta de basquete e não conhece muito essa off-season, essa parte de fazer essa off-season da NBA que demora um pouco mais mas é bastante divertida que você trabalha com os bastidores, com contratos e tal. Então, se o cara quer aprender um pouco, mande para ele para ele também ver e assistir o vídeo e também fazer a avaliação deixando o like dele que é sempre importante. Comentários para caralho, deixem muitos comentários se você acha que eu fiz boas coisas ou se eu fiz mais decisões para o time. O importante é você participar porque como eu disse, quando você participa, cara, tudo vai para frente. quando você participa deixando seu comentário, a série anda. A série anda, a série desenvolve e sempre aí com a ajuda de vocês com o comentário, ajuda o like, assim, com a interação de vocês eu vou fazendo algo aqui mais divertido para todo mundo. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, o vídeo ficou longo para caralho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo já com a estreia desse time, hein? Time muito bom que nós conseguimos montar. Pelo menos eu acho que ficou bom. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou ficando por aqui. Fui! Fui!